Show da Jade Não resista Porque as estrelas Com o olho no bocal Cabelo Não resista Quem é Dona dos mares Só eu O dente primeiro Não se resista É a rainha dos mares Quem escapou O primeiro dente sou eu Eu tô Todo mundo Eu vou na sua pra tu ver Se eu te dou Um beliscão na bunda Quem Não faz nada Ninguém manda Nessa raba Ninguém manda Nessa raba Com o menino desse É assim Não resista Isso agora Porque eu sou A rainha dos mares Eu Espera Espera Já tá na hora agora Eu Não quero você Baby Baby você perdeu Eu não quero você Resistindo à perdição Quero você Vendo Só cor de a saia Não é muito mais fácil Só cor de a saia Não é muito mais fácil Se preocupa Se preocupa Nada acontece Acontece mesmo Isso é Um Um Rebolação Não quero mais resistir Parar de chorar Essa mesma coisa Parar de nos ajudar Oh Não quero você perder Eu Não quero Eu não quero decidir As faradas Eu não quero você Cobre a cabeça Tipo Já acabou Aê Jadê 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 Hello Gente Eu sou a Jade E essa é a minha filha Marcela Hello Adeus Eu não quero você Pegando as estrelas Pra desculpar Eu não quero você Pegando o brinquedo Eu te avisei Pra não brincar Eu A situação Resolve rapidinho Isso não é mais nada Mais fácil Eu sou a bailarina Eu só consigo O melhor Uau 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 Não resolveu a situação E nada O mais fácil Eu Nada É mais fácil É Nada Mais fácil Quem manda no mundo Não Resiste A posição Não 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 A chance É quem manda no microfone É eu e a Jade Eu sou a Jade Eu sou a Jade A Jade A Jade A Jade A Jade A Jade Alegra A Jade Obrigado.